Oi gente, estamos de volta, hoje quinta-feira e nós vamos estudar Geografia, tá bom? Vocês vão abrir o livro na página 299, nós estamos no módulo 3 e no capítulo 8, vocês vão colocar a data de hoje, hoje são 20 do oito. Estamos estudando o assunto sobre o relevo e hidrografia do Brasil. Nós vamos estudar hoje a importância dos rios, os rios e a produção de energia e a degradação das águas dos rios e oceanos, tá? Então vamos lá. Importância dos rios. Os rios brasileiros são aproveitados para diversas finalidades, como irrigar lavouras, gerar energia elétrica, fornecer água e alimento para as populações e servir de vias de transporte. Observe o gráfico a seguir, que mostra o principal uso das águas dos rios do nosso país. Bom, na aula passada, quando a gente estudou sobre a hidrografia do Brasil, nós estudamos os rios e as formas de relevo, nós vimos rio de Planalto e rio de Planície, rio Perenes e rios temporados. Agora nós vamos ver qual é a finalidade, a importância para nós no dia a dia desses rios, tá? Bom, aqui nós temos um gráfico, gente, que mostra Brasil, principais usos dos rios, ok? Então aqui nós temos o gráfico. Essa parte verde, com 75%, ela está representando a agricultura, tá? Então isso mostra que 75% dos rios, que a gente usa a água dos rios com a agricultura. Como? Com a irrigação, tá? Então é muita coisa. Vê como é que o rio, ele é importante na parte da agricultura. Ele é usado 75% para a agricultura irrigando as plantações, ok? Depois, gente, vem 10% com os principais usos domésticos, ou seja, para a gente saciar a nossa sede, para a gente beber água, né? E com os nossos hábitos de higiene, tomar banho, escovar dente, lavar roupa, enfim, limpar a casa, né? Por isso a gente precisa da água, tá? Então 10%. Depois vem um outro, principal uso, na pecuária, tá? Com 9%. A gente usa, precisa da água para a criação animal, para no caso também saciar a sede dos animais. Então, na pecuária é usado também muita água, né? Precisamos desse, da água do rio, com 9%. E por último, 6%, a água, ela é usada também nas indústrias. Como? Como que ela é, como ela é usada, como a água é usada nas indústrias, gente? É, no resfriamento de máquinas e no processamento de alimentos e outros materiais. Também precisa da água, tá? Então, são esses os principais usos industriais. Resfriamento de máquinas e no processamento, né? De alimentos e outros materiais. Para vocês verem como é importante a gente preservar, né? Os nossos rios, porque é importante para a nossa saúde, para a nossa vida, né? O nosso dia a dia, tá? Bom, os rios e a produção de energia. Além disso daqui, eu até na última aula, né? Eu falei para vocês com a importância do rio de Planalto com a produção de energia elétrica. Então, vamos lá. Olha só. Os rios e a produção de energia. A maior parte da energia que abastece as residências, os estabelecimentos comerciais e as indústrias de nosso país, é proveniente das usinas hidrelétricas construídas no leito dos rios brasileiros. Da energia elétrica consumida no Brasil, 63% é gerada em usinas hidrelétricas. E aqui está uma das maiores, tá, gente? Que é a usina hidrelétrica de Itaipu, instalada no rio Paraná, próximo à cidade de Foz do Iguaçu. Na divisa com o Paraguai, a usina hidrelétrica de Itaipu gera em torno de 15% de toda a energia produzida aqui no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Então, o Paraguai repende quase 5% dessa usina de Itaipu, tá? E aqui no Brasil, 15%, tá bom? Além dessa energia, como eu falei na aula passada, nós temos também outro tipo de energia, que é a energia eólica, que é produzida no Nordeste por causa dos ventos, tá bom? Bom, aí, gente, o que que acontece? O grande potencial do país para a geração de energia desse tipo é o resultado da abundância de rios caudelosos que nós temos aqui no território. O que que significa isso? Os rios caudelosos são aqueles rios, gente, que possuem intensa corrente ou fluxo muito grande. É um rio abundante, é um rio com muita água, um rio de grande extensão. E que rio é esse que eu estou falando? Eu estou falando do maior rio caudeloso do mundo, que é o Amazonas, tá? É o maior rio em quantidade de água que nós temos no mundo. É o rio Amazonas, tá bom? Bom, no caso, né, a abundância de rios caudelosos no território e do fato de um número significativo deles percorrer relevos de planaltos, pois os deslíveis no terreno promovem o deslocamento das águas com maior rapidez e força. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras de grande importância, como eu já falei, está a de Itaipu, tá bom? Bom, agora, olha só, energia no nosso dia a dia. Embora a energia elétrica gerada nas hidrelétricas seja a mais consumida em nosso país, existem diferentes tipos de energia utilizados nas atividades do nosso dia a dia. A população consome esses tipos de energia tanto nas atividades domésticas, quanto no desenvolvimento das atividades econômicas. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Diversos aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos e muitos maquinários nas indústrias funcionam com o uso de energia elétrica. O gás de cozinha armazenado em botijões é muito utilizado nas moradias para o preparo de alimentos. E os combustíveis, como a gasolina, o etanol ou o óleo, o diesel, são utilizados para abastecer a maior parte dos meios de transporte que utilizamos diariamente. O carvão, ele é usado como combustível para gerar a energia necessária para alguns tipos de indústria, tá? E agora nós vamos falar, infelizmente, gente, sobre a degradação das águas dos rios e oceanos. Ou seja, é um assunto muito triste que é sobre a poluição nos rios e também nos oceanos. Os rios, mares e oceanos têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Muitas dessas transformações causam prejuízos à natureza e às pessoas. Veja a seguir alguns exemplos de como isso vem acontecendo. Infelizmente, vamos falar sobre os poluentes, tá? Em muitos rios, são despejados grandes quantidades de poluentes, como o esgoto lançado diretamente em suas águas e também os resíduos sólidos, que é o lixo, depositados de modo inadequado em suas margens e carregado pelas chuvas e os agrotóxicos usados nas lavouras. Infelizmente, essa aqui é uma imagem do Rio Negro, tá? Em Manaus, no estado do Amazonas. Olha a situação, gente. Olha a situação degradante desse rio, tá? É um rio grande também, esse Rio Negro é um grande rio que fica no Amazonas, tá? Bom, além dos poluentes, nós temos também o problema de assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos do leito dos rios, que é denominado de assoreamento. Ele ocorre principalmente em razão da retirada da mata ciliar. O que é a mata ciliar, gente? É aquela mata que fica em volta dos rios, tá? Faz de conta que isso aqui é ruim. Então, essa mata que tá aqui, ela era também pra estar aqui, ó. Aliás, ó, tá vendo essa parte daqui? Isso aqui é a mata ciliar, tá? Então, quando essa mata ciliar, ela é acabada, no caso, quando destrói essa mata ciliar, o que que acontece? Quando a chuva bate, que não tem mais a mata, pega no solo. E aí, vai escorrendo pra dentro do rio, pro leito do rio. Esse rio, que era fundo, vai perdendo a sua profundidade. Então, ele vai ficando bem raso, vai ficando raso, vai ficando raso, vai ficando raso, até o ponto dele ficar assim, ó. Isso aqui é, provavelmente, uma parte do rio que era funda e ficou raso. Então, isso se chama assoreamento, tá? Esse aqui é no rio Araguaia, nas proximidades, tá? De São Félix e do Araguaia, no Mato Grosso. Vamos lá, continuando. Além desses poluentes e do assoreamento, nós temos também as barragens. Muitos rios brasileiros são transformados pela construção de barragens em seu leito. Essas barragens interrompem seu curso natural e represam suas águas. Além disso, inundam extensas áreas de terras férteis e interferem na reprodução natural de alguns tipos de peixes. Então, essa aqui, gente, é uma usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no estado do Pará, tá? Foi feita aqui a barragem. Bom, temos também o problema das substâncias tóxicas, tá? A maré vermelha causada pelo aumento acima do normal de algas e bactérias nos oceanos é resultado da alta concentração de substâncias tóxicas no oceano. Como mostra a fotografia, ela ocasiona a morte de espécies de animais e de outros organismos aquáticos, tá? Então, é muito triste, né, gente? Vamos lá. Também nós temos o problema do derramamento de óleo, né? O derramamento de óleo dos tanques de navios petroleiros e das plataformas de petróleo, além de contaminar a água, compromete também a vida de muitas espécies marinhas de animais e plantas, levando muitas delas à morte. E temos outro problema, que é o lixo. O grande volume de resíduos sólidos, que é o lixo, acumulados em muitas praias, como garrafas e embalagens plásticas, latas, pneus, entre outros objetos, além de torná-las sujas e impróprias para o banho, pode ser levado pelas ondas até o mar, poluindo as águas. Então, gente, como eu falei para vocês, nós falamos hoje sobre a importância dos rios na nossa vida, né, no dia a dia, e também, infelizmente, sobre a degradação dos rios e dos nossos oceanos, tá bom? Bem, agora vocês vão fazer as atividades, depois a gente corrige. Beijos para vocês e até a próxima aula!